Esse é o JR do DC Nós tá pesador, aqui nós tá pesador Nós tá pesador, é o jacaré bolado Balão tá na orelha, fazendo a ronda de carro O mano pilotando, o primo B tá do lado O cartiço palminhando, e o nego descontrolado Nós somos todos soldados, protegemos a favela Geral criado pedaço, muito respeito por ela Escutamos morador, e as crianças tão felizes Complexo do jacaré, essa é a tropa de bar Dia, noite, nós na pista, pois sempre agindo a junção Não pode parar, o preço se não estressa o patrão No crime, desde moleque, mãe eu sou da correria Tô defendendo na boca o sustento da minha família É nós que tá no bagulho, tanto continuidade Vários amigos perderam a vida na comunidade Atividade da porra, que os canta de maldade Só mata nós nessa porra, fazendo troia nas lajes No jacaré tá fundido, se tenta, entra na bala Porque o M do pretino tem lado de goiabado Nós tem G3, nós tem SIG, meia 2 e muita Glock A R tem muita bomba, vários Kalashini comp E na letra do meu rap, sempre lembro dos amigos Que aqui perderam suas vidas, mas não serão esquecidos Vários amigos responsa, perderam a vida no vão Saudades, Fael Gordinho, do menor B, do babão Comprimento do dever, levando crime na risca Lá do acerto, Zé Babo, da barraquinha Uri Vários fico aqui, nós tem, e se tenta, nós amassa E saudades do neném, do menor Zóido de raça Mas isso é vida do crime Escuta o que eu tô falando Tô vivendo dia a dia Hoje não passou mais plano Prepadão, eu tô na pista E não tô pra brincadeira Tô devendo pra justiça Muitos anos de cadeia Mas tem que tá preparado Crime não é brincadeira Muitos aí milionários Mas tão cheio de cadeia Com os amigos tô somando Pensando na melhoria Mas se um dia eu faltar Deixo suave a família Pois tem que tá preparado Crime não é brincadeira Muitos aí milionários Mas tão cheio de cadeia Mas se um dia eu parar Convido, é que eu despeda Minha mãe não é satisfeita Com essa vida que eu levo Minha mãe não é satisfeita Com essa vida que eu levo 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 Esse é o J.R. do PC A bala vai comer Vai morrer por isso Vai morrer bandido E o crime não vai parar Porque se sai nó Vai entrar outro E a bala vai comer do mesmo jeito Essa é pros amigos Que fecham na boca E levam o dia a dia Nessa vida louca Os irmãos e que vende Os que tiram a plantão Os menor do adianto E os da entolação Oi, pega a fita aí Atividade, olhar e entrar É que o bagulho tá doido Guarda bem O negócio que eu tenho pra falar é o seguinte Se nós tivéssemos medo de polícia Nós não virávamos transitantes Nós já tô no crime consciente do que nós fez E é problema na cena O que é golpe de operação E o fogo se estourou Muita polícia e até castagem já tô Minha mãe lá em casa Pedindo em sua oração No peito aquele aperto Na mente só preocupação Sabe que eu tô na rua Tá ligado correndo risco Sabe como é uma mãe Que tem o seu filho bandido Deus que me ilumine Também proteja o meu caminho Na mente passa um filtro Eu tô com o dedo no gatilho Esse é o jostar rico de cima E na mochila é vários tente Entre becos e viela O couro come de repente Polícia baleada Outra vez a cena repete Encurralada na laje Troca de tiro Tete a tete Que babulho sinistro Meu leque A bala do meu Dois mano foi de dura E outros amigos Morreu saudade Dos maquenegão E do geão E do sandrinho Do Juan do fundão E do meu mano Parazim Menor Jackson da praça E do melhor do dezenove Léo da gaita se foi Trocando tiro Com o choque Isso é vida do crime Meu mano Babulho é doido Pois foi naquela troia Morreu cate E se te for Oi tem que tá preparado Nesta vida de bandido Atividade da Liberdade Atividade Aê Mas se na madrugada Seu telefone Não tiver alteração Segura que é de graça O problema é do certo A bala vai comer Vai morrer polícia Vai morrer bandido E o crime não vai parar Porque se sai nóia Vai entrar oito E a bala vai correr Do mesmo jeito Esse é o JR O JR Foi assim na comunidade Do Jacarezinho A comunidade É uma das mais Violentas da cidade As imagens gravadas Por um celular Mostram carros De polícia Em alta velocidade Na outra pista Mais viaturas Chegam para bloquear A área Os policiais feridos Pedem ajuda Barulho dos tiros Fechou os moradores Do Jacarezinho Assustados É guerra É porra E os rios Jacareta Pesadão Polícia Não se mete Mas se tenta descer Na síria Sabe o que acontece Abaixo É o Talibã E os moleque Mete bala Mas se passar Em Bagdá O acaristado Várias blocas Várias AK R10 até meiota Se passa lá no azul Vai trocar tiro Com os capotos É o bonde do Estado Islâmico E o Afeganistão Se vier na barraquinha É rajado De G3zão Cochila de munição Na cintura É várias pontas Marquei o 10 do plantão Os amigos da Colômbia Bota a cara Na garganta E os cana já tá sabendo Os bico tá destravado Os amigos do Flamengo É Botafogo Intimado Mas é tudo De repente Esse é o J.R. No B.C. Mesmo assim A comunidade É uma das mais violentas Na cidade E os cana pode pensar Que já é dono do bagulho Mas o terror é nóis Então respeita vagabundo Vários pico afiado E o bonja que tá preparado O PP que ainda resta Tá tudo E os cana pode pensar E os cana pode pensar Esse é o J.R. do B.C. Pega a visão É o bonde do Black Block É a favela do Manguinho Mas tá pesadão Porra Saudade do Rafinha Saudade Manudinho E o que fizeram vai ter volta Mas tá cheio de ódio No bonde do Manguinho Só tem menor bola Mochilada de pente De bico Flotando rádio Oi vai ficar fodido Se piar aqui mandado Esse é o J.R. do B.C. É muito bandido armado O pó vendendo a vera A maconha tá um pouco Aqui tem várias trocas E no bonde é só fúzio novo Morador tá tranquilo Porque aqui não tem calor É que o mano deixa forte E vários cria fechou Oi campo da Coreia No bar e nós tá no baixo Favelinha no society Tá tudo monitorado Oi bota a cara na floresta Porque aqui você se foca Pesadão lá na fanfest É o bonde do Manguinho O que acontece é que os policiais É caú E o bonde do Manguinho É preparado pro confronto Não tenta Pra que nós arrebenta Se desce do blindado Na Coreia o H Está lá no banco Então deixa Oi que o blindado brota Porque o presente dele Tá guardado na ponta O melhor Então deixa Aqui nós arrebentar Se brota no Manguinho O H está lá no banco Então brota Porque nós tá daqui Saudade do Rafinha Bola do E do parceiro Pega a visão É o bonde do Black Block É a favela do Manguinho Mas tá pesadão Porra Saudade do Rafinha Saudade Manodinho O que fizeram vai ter volta Mas tá cheio de ódio Porra Sobre o bonde do Manguinho Só tem menor bola Mochilada de pente de bico Cortando rádio Pois vai ficar fodido Se piar aqui mandado Na boca do Manguinho É muito bandido armado E o pó vendendo a vera A maconha dá um pouco Aqui tem várias glock No bonde É só fuso e o novo Morador tá tranquilo Porque aqui não tem caô É que o mano deixa forte E vários cria fechou Oito do da Coreia No barri Nós tá no baixo Favelinha no society Tá tudo monitorado E bota a cara na floresta Porque aqui você se foca Pesadão lá na fanfest É o bonde do Black O que acontece é que os policia É caô E o bonde do Manguinho É preparado pro confronto Não tenta Aqui nós arrebentar Se desce do blindado Na Coreia O AK está lá no rango Então deixa Oi que o blindado brota Porque o presente dele Tá guardado na ponta do Melhado Então deixa Aqui nós arrebentar Se brota no Manguinho O AK está lá no rango Então brota Oi que nós tá daqui Saudade do Rafinha Bolado E do parceiro Esse é o JR do parceiro Roda destemido Aqui só menor bom O bonde tá de sig E de AK de G3 Não passa nada E os moleque é chapa quente Mochila tá pesada É papo de 40 pente É Eu vou levando no blindão Boa conduta Muitos anos no crime Eu te falo que é muita luta Não vem mandado Porque aqui nós passa fogo Liberdade Dos amigos Saudade Os que se for Esse é o ritmo É outro mano Só gosta de andar pesado Com whisky 12 anos Fazendo a ronda de carro É que as novinha do mundo Tudo querendo se envolver Patricinha tá triste Se luta com o nosso botão Eu sou bandido Quando morre É que as piranhas pedem E o bonde tira onda Esse é o JR do parceiro Moleque a chapa ferve Quando o fogo se estonda Mas eu já tô cansado Porque o crime é maior Corre Bandido tá ligado Só descansa quando morre Atividade bandido Atividade bandido Esse é o JR do parceiro Ó destemido Aqui só menor bom O bonde tá de sig E de AK de G3 Não passa nada E o juleque é chapa quente O chila tá pesado É papo De 40 a pete É Eu vou levando No fim Não vou a conduta Muitos anos no crime Eu te falo Que é muita louca Não vem mandado Porque aqui nós passa fogo Liberdade Dos amigos Saudade Dos que se for Esse é o ritmo Do mano Só gosta de andar pesado Com whisky 12 anos Fazendo a ronda de carro É que as novinha do mundo Tudo querendo se envolver Patricinha da pista Se iludir O nosso poder Eu sou bandido Mãe E a senhora não merece Isso não foi seus planos Isso muito de tristeza Na vida do seu filho Hoje tá tudo mudado Devendo pra justiça E agora é procurado É que as piranhas pede E o bonde tira a onda Moleque a chapa Perve O foco se estonda Mas eu já tô cansado Porque o crime é maior Corre Bandido tá ligado Só descansa quando morre É que as piranhas pede E o bonde tira a onda Moleque a chapa Perve Quando o foco se estonda Mas eu já tô cansado Porque o crime é maior Corre Bandido tá ligado Só descansa quando morre Atividade bandido Atividade bandido